Paz e bem A fé é o paradoxo da liberdade Divina e humana Chamada a ficar triste quando morre um irmão E alegre porque nasceu para a vida eterna Chamado a perdoar 70 vezes 7 Cruz e salvação Dora intensa e orar sem cessar Chamado a ser santo, sendo pecador A fé permite que o Espírito Santo venha e socorra a fraqueza Quando me sinto perdido e fraco, impotente e triste Aí então sei que sou vencedor Graças àquele que me amou primeiro Difícil e doce Quem sou eu para contestar a vontade divina? Mas como fez Maria É a fé que permite perguntar como isso pode ser feito A minha fé tem algo a dizer Quando perseguições por causa da religião Paulo é exemplo completo De perseguidor a perseguido